Fui falar com Deus, ele respondeu Vai na fé que um dia cê vai conseguir Os amigos, o meu, me desmereceu Me falou que era melhor desistir Ele que tava lá, quando eu tava sozinho Eu vi quem tava lá, quando eu pisei nos espinhos Mas lembrei que minha mãe tava olhando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe que tu não sabe seu futuro E aconteceu Ele que mudou minha vida, me tirou do lixo Me surpreendeu Já disse que eu não ia conseguir Todas as noites mal dormida eu pensei em desistir É, mas o caga lá de cima tá olhando pra mim Vai na fé que eu tô indo atrás